Nossa, Alésios, quer dizer então que você faz vídeos de bonequinha 3D pelada? Conte-me mais como é lucrar com a sexualização. Fala, maninho, beleza? Esse vídeo, na verdade, era um por ter sido dois vídeos, só que eu me enrolei e daí eu passei por uma treta, que só quem me segue no Twitter é que sabe a treta que aconteceu, mas eu vou falar sobre ela no final do vídeo, aguarda. E como eu vi que esses dois assuntos coincidem muito bem, tem uma correlação muito, como é que posso dizer, técnica, então eu vou abordar esses dois assuntos, sobre design em geral e sobre sexualização no League of Legends especificamente. Nos outros jogos não tem como dizer porque eu não tenho propriedade para falar sobre nada, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Alésios, né, ou Alessandro Nunes, para quem a gente me procurou no Facebook, eu tenho quase 30 anos e eu sou um aspirante a concept artist, né, a ser artista conceitual. O que é uma arte conceitual? É literalmente dar forma ao mundo, à mitologia, a qualquer coisa que você está criando. Se você participa de um brainstorm junto com um grupo, né, uma equipe, e daí vocês começam a falar sobre várias ideias, você começa a projetar aquelas ideias no papel, né, por isso que os brainstorms, geralmente, quando é brainstorm de um jogo, tá, geralmente tem que ter todo mundo lá com seu quadrinho, com seu papel e caneta e lápis na mão. Foi assim que nasceu World of Warcraft, com essa mitologia gigantesca, maravilhosa, a maior mitologia de um mundo, acredito eu, de um universo, deve ser o WoW, do League of Legends, né, de agora, que vários narradores, né, na verdade são escritores de narrativas, como, por exemplo, os contos que desenvolvem um pouco mais da personalidade e da relação de alguns campeões, e o artista conceitual que visualiza esse momento, ou mesmo quando recém começou o LoL, como eles idealizaram, uma releitura do Dota 1, né, aquele Dota 1 que era para Warcraft 3, The Frozen Throne. Enfim, agradeça ao Concept Artists por existir alguns jogos, sem eles, simplesmente não existiria. E justamente, por ser tão apaixonado por jogos, e querer então ser um aspirante a Concept Artists, eu até agora estou estudando jogos digitais, eu amo conceito nos videogames, e sempre que eu jogo, eu não só jogo, entende? Porque eu estudo aquele jogo, o tempo inteiro eu estou cuidando dos detalhes, detalhezinhos pelo mapa, eu fico analisando transições, mecânicas, progressão, né, porque você precisa se sentir evoluindo naquele jogo, enfim, possíveis inspirações de referências dos criadores que eles colocaram ali, sabe, quando um criador, né, criatividade nada mais é do que uma referência de tudo aquilo que você já estudou e vivenciou na sua vida, você, né, isso é criatividade, você usar essas inspirações, essas referências que te marcaram, e você expor isso para a sua nova obra. E então eu adoro perceber isso, o que os criadores fazem, de colocar a inspiração deles na obra, e eu acho interessante eu poder entender aquilo, nossa, foi assim que o cara viu, né, por causa disso que o cara sentiu essa inspiração de criar esse jogo. E é por isso que eu tenho aqui esse canal, o Universo Lúdico, é por isso que eu tenho uma série chamada Inspirações dos Campeões de League of Legends, que já está há bastante tempo parada, né, eu vou retomar essa série ainda. E por isso que eu foquei em não só contar, mas explicar o Universo do League of Legends, que eu, particularmente, carinhosamente, eu chamo de Mitologia de Runeterra. Antes eu chamava de Mitologia de League of Legends, mas como o Universo se expandiu bastante para vários jogos, então é Mitologia de Runeterra como um geral, né. Então eu vou explicar de uma maneira mais didática, essas técnicas que são Design, Conceito, e na união desses dois, Arte Conceitual e História. Como que o personagem vai ser, como que ele vai parecer e que história que ele vai ter para se harmonizar com toda aquela rede de elementos, né. E é uma rede de elementos porque é feito em conjunto, tudo ao mesmo tempo. Eu não consigo criar o personagem primeiro e depois dele pronto é que eu penso na história. Ou eu crio uma história primeiro e depois é que eu visualizo aquele personagem. Na verdade, isso é impossível de acontecer, porque é tudo ao mesmo tempo, né. Enquanto eu estou escrevendo a história, eu estou antecedendo o que eu vou colocar na máquina, né. Vou colocar no papel. E nisso, durante essa atividade que eu unir esse conjunto de coisas, é que eu coloco a personalidade do personagem, a aparência dele, as qualidades e defeitos, porque é bom que tenha defeitos. É uma coisa que traz mais humanidade para o personagem. O Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis e do Silmarillion, que eu uso ele com frequência aqui no canal como referência. E não é por menos também, porque é ele o cara que definiu a mitologia dos RPGs como elas são hoje. Tipo WoW, tipo Dark Souls, tipo, sei lá, Sekiro. Claro que ele foi influenciado muito pela mitologia nórdica, inglesa e celta, né. Como eu falei em algum outro vídeo aí uma vez, que eu não lembro muito bem. Eu mostrei os passos de influência que a cultura nos causa para que a gente crie a nossa própria cultura. E daí essa nossa cultura de hoje nada mais é do que a transformação das culturas passadas. E o Tolkien, ele sabe usar isso muito bem, as mitologias antigas, junto do cristianismo, que ele era muito cristão, para criar o mundo dele, uma própria cultura dele, no caso. E daí o Giggax foi lá e começou a transformar toda essa influência de Tolkien, toda essa cultura que ele absorveu de Tolkien, e daí ele criou uma nova cultura, que, a partir de Tolkien e depois Giggax, é que veio os World of Warcraft, Dangerous and Dragons, League of Legends e por aí vai. E eu separo a gameplay daqui, porque gameplay, né, mecânicas de jogo, acaba sendo uma coisa mais circunstancial do que condizente a um conceito harmônico. Como, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui bastante óbvio, que é a Fiora, depois do rework dela, ela passou a ter uma ultimate em que são quatro pontos vitais, em que cura uma área. Sendo que é uma coisa que não faz sentido nenhum, já que ela é a duelista, seria mais condizente que a ultimate da Camille fosse da Fiora. E então a Fiora ia isolar os dois, para que eles tenham um fight x1, né. Ou mesmo, se fosse a ultimate do Mordekaiser, no caso. Mas enfim, você entende que, às vezes, precisa fazer um rework, e aproveitar esse rework, para que a mecânica do personagem seja mais condizente com o próprio personagem em si. Que foi uma grande falha da Riot, na minha opinião, então, fazer a duelista, olha a duelista, a mulher do x1, acabar curando em área como se fosse um suporte, entende? Então eu vou tirar um pouco essa parte do gameplay. Uma das primeiras regras da arte conceitual, é fazer limitações, colocar restrições, para que não se perca o foco, em meio a tantas ideias de criação. Para isso, existe alguns métodos, que a própria Riot, acaba ensinando superficialmente, assim, para que um artista consiga resolver um problema. Por exemplo, recriar um deus de Freljord. Para isso, tem as restrições urso, armadura e relâmpagos. Daí, você analisa, visualiza isso, e deixa as ideias rolarem na cabeça, e a mãozinha fica solta no papel, ali, com lápis e borracha. E por isso, que para mim, as duas concept arts mais fodas do Loozinho, são do Orn e da Thalia. Porque quando eu analiso toda a obra, eu percebo a harmonia da coisa. Quando a Riot anunciou, que ia ter um ferreiro tanque, de Freljord, como campeão, a primeira coisa que eu tinha pensado foi, olha só, provavelmente, eles vão trazer a raça de anões, para Runeterra. Entende? Então, o Orn vai ser o primeiro anão, acreditava eu, né? E só que, anão, já é uma raça, bem pré-estabelecida, nas mitologias de RPGs. Então, eu acreditava, que trazer anões, para o universo de League of Legends, para Runeterra, seria, uma falta de criatividade. Uma falta de criatividade, que eles não tiveram, quando fizeram Yordles, por exemplo. Que eu acho muito criativo, o Yordle. Pois, para a minha quebra de expectativa, mas, de uma forma boa, ao invés disso, ao invés de criar os anões, eles ressignificaram, essa ideia, da raça anão. Porém, mantendo toda a essência, do que significa essa raça. E no lugar, da raça anões, ou de um campeão, que seria anão, trouxeram um conceito, de um amálgama, de toda essa raça. Um único personagem, que representa, essa raça inteira. O Orn, ele é o único campeão, representante do conceito, da raça anão, em Runeterra. Porque não existem anões em Runeterra. Uma raça que já é bastante manjada, nas mitologias. Isso, para mim, é que é uma releitura, absurdamente criativa, de uma coisa, já pré-estabelecida. Como eu falei, a sua criatividade, nada mais é, do que tudo, que você consumiu, durante a sua vida, para você colocar agora, projetar para uma arte sua agora. Então, o concept artes, o artista conceitual, quando ele visualizou, aquela raça de anões, ele visualizou, na verdade, um deus, que representa toda aquela raça, que espelha toda aquela raça. Ou seja, não é mais do mesmo, é algo novo, é uma coisa nova. E junto, vem como uma grande revelação, na verdade, é uma família de semideuses nórdicos, e esse nórdicos, você substitui por Frejordanos, que dá no mesmo, é o mesmo conceito, o conceito de norte, e neve, e gelo, e gigantes, e trolls, essa coisa toda. E isso de semideusas, que construíram essa terra gélida, contextualiza muito melhor, em termos de narrativa, em termos de conceito ali, de design, que está envolvido com aquele lugar gelado. É muita harmonia, tá ligado? É muito harmônico. Os caras fizeram aqui, uma música clássica, de nível de jogos contemporâneos, jogos digitais contemporâneos. E não só isso, o nome Orn, é um conceito bem harmonioso também, porque Orn, é um acrônimo, para Old Norse, Velho Norte, mitologia nórdica, bem como é a inspiração, de Frejord. E daí, se colocar os irmãos do Orn, são cheios de simbolismos, da mitologia nórdica em si. O próprio Orn, ele tem um pouquinho de Thor, por causa do martelo, de Odin, pela sabedoria, que ele é mais sábio, do que o Thor, digamos assim, de anão, pela forja, da raça de anões pela forja, e por ser carrancudo, e teimoso também, igual aos anões, e tem o carneiro, que é um animal, bastante abundante, da cultura nórdica, e também pelos dois carneiros, que puxavam a carroça do Thor, na mitologia nórdica. O Volibear, você pode ver um pouco de Thor nele também, pelo trovão, o poder de raios, e por ser orgulhoso e agressivo, porque se você for ver, o Thor da mitologia nórdica, é muito diferente desse Thor da Marvel, esse Thor da mitologia nórdica, ele era bem mais truculento, pelicoso, e ele era burro também, tinha isso, esse lance dele ser um personagem bem burro, com relação aos outros deuses. E ele estava sempre arrumando guerra, tá ligado? O Thor da mitologia nórdica, é aquele Thor do início do filme do Thor da Marvel, era assim que era o Thor da mitologia nórdica, que acabou influenciando o Volibear, no final das contas. E a Nívia tem um pouco de Skadi, e de Freya, sendo a semideusa do inverno, e da fertilidade. Tem o lance dela ser a deusa do inverno, que traz mais frio para a Frilhjord, e ser a deusa da fertilidade, e então erguer florestas, que depois na história lá, o Orn acaba derrubando, enfim, vocês já viram isso aí. E a Thalia, pelo conceito de pássaro de pedra, que é uma coisa bem contraditória, né? Sempre que falam pássaro de pedra, a primeira coisa que vem na minha cabeça, é o aerodáctil. Mas, a Thalia, é como se ela fosse uma comunhão, entre o elemento ar, e o elemento terra. Porque ela é chamada de pequena pardal, pela primeira vez, pelo Yasuo, que viu ela voando, e viu aquela aparência, porque se você for ver o desenho da Thalia, ela tem mangas longas, que parecem asas de pedra. Entende? Porque na pontinha ali, tem pedras que ficam flutuando junto com ela. Então, vendo toda essa aparência, e vendo ela surfando com as pedras, assim, para poder viajar, ao invés de caminhar, ela surfar entre as pedras, o Yasuo, vendo aquilo ali, chamou ela de pequena pardal, pelo fato dela querer voar por toda a Runeterra, para se aventurar, e ganhar experiência com os poderes dela. só que ela não voa, ela surfa pelas pedras, e isso faz uma sensação de que ela está voando, como se ela estivesse voando. E tem mais uma coisa, é condizente à etnia dela também, porque ela tem uma pele bronzeada do sol, mas não exatamente só o bronze, é uma cor mais escura, mais parda, que é condizente com a etnia shurimane dela, que faz referência a uma etnia egípcia. O nariz dela é mais alargado, as sobrancelhas são mais grossas, tudo isso faz com que ela fique bem caracterizada, e bem harmônica, ao ambiente que ela vive. E além disso, tem mais o conceito, que é o de tecelã de pedras, que é uma coisa que é mais, de novo, mais uma quebra de paradigma, para uma coisa boa, porque isso se tornou uma coisa muito única, e muito poética para mim, porque a história da Thalia, ela fala que ela faz parte de uma tribo de tecelões, em que eles têm um ritual de dança de tecelões, tá ligado? Então quando que a Thalia, ela fechou os olhos, e se concentrou, focou, e começou a dançar para si, tentando assim, ignorar, que é um ritual, e que tem pessoas observando ela, ela tenta se concentrar em si, e daí ela fecha os olhos, então ela começa a dançar, como se estivesse imaginando, o tecer de tecidos, porém, ela acaba tecendo pedras, ao redor dela, e fica uma coisa muito poética, ao mesmo tempo, é muito bonito isso, e é por isso também, que a ultimate dela, parece ser uma costura de pedras, trançadas, tá ligado? Porque ela é a tecelã de pedras, que voa como uma pardal, puro Runeterra, e por isso que eu acho muito rico, e muito poético, é muito significativo para mim, entende? para um cara que quer ser concept artist, mas agora eu quero falar, de alguns personagens, que não tem o conceito, o conceito ele não é tão criativo, nem tão apelativo, nem tão, hum, entende? O conceito ele é bem morno, e às vezes até sem criatividade, os mais manjados, os mais que precisou de zero criatividade, são o Olaf, o Vladimir, e a Ari, a Ari não por causa do design dela, ela é linda com esse design, porém, ela já é manjada, ela faz parte da mitologia oriental, como a lenda da Kumiho, ou mesmo a lenda de Kitsune, a raposa de nove caudas, que consegue se transformar, numa mulher muito bonita, e isso ela seduz os homens, atrai os homens, para ser uma armadilha, para ela se alimentar, do espírito daquele homem, contando essa história para você, você achou que eu estava falando da Ari, ou que eu estava falando da Kumiho? porque as duas têm a mesma história, entende? Então não precisou de criatividade nenhuma, para fazer a Ari em si, o Olaf, ele é inspirado num viking, chamado Olaf, que ficou muito famoso, que ele era, ele foi um bárbaro, que pilhava outras tribos, e o Vladimir, é o Vladimir Drácula, realmente o Vladimir Drácula, os caras não tiveram o trabalho, de mudar o nome, igual o Olaf, pelo menos no Ari, os caras tiveram o trabalho, de trocar o nome para a Ari, e não chamá-lo de Kumiho, ou sei lá, Kitsune, então é muito ruim, é muito fraco, é muito cópia, sabe, cópia barata, cópia escrachada, eu não curto, e tem alguns designs, que não é para ser harmônico, com o universo, na verdade ele até foge, um pouco da harmonia do universo, pelo menos na história foge, mas no design, bom, no design também foge, mano, que é o set, e o Aphelios, o set e o Aphelios, foram dois personagens, que é para harmonizar, com o nosso universo, ou seja, que é para ficar, bonitinho, para meninas, e rapazes, gays, tanto faz, mas que fica meio esquisito, em questão de narrativa, porque, porque o set dominou, toda uma área lá, de Noxus, quer dizer, primeiro, porque tinha aquela área de Noxus, porque não foram expulsos ainda, segundo, já que tinha aquela área, e ela estava sendo ocupada, por Noxianos, que estavam lá fazendo, a rinha deles, o coliseu deles, o set conseguiu ir lá, e dominar tudo sozinho, é muito estranho, entende, é uma coisa, fica até cômica, é falta de condizência, quer dizer, conseguiram desocupar Navori, lá com a Irelia, controlando a irmandade de Navori, e decepando o braço do Swain, mas não conseguiram tirar Noxus ali, que fica ali na costa, que está ali naquela pontinha do mapa, é muito estranho isso, e daí o set, um cara que nem a Vastaya, completo, o cara é meio Vastaya, consegue lá, dar porrada nos donos do negócio, do lugar, e tomar conta, quer dizer, seja mais verossímil, com a situação, tá, porque você já contou várias outras histórias, verossímeis, com a situação, e dessa vez, você faz essa quebra esquisita, e há isso, sem falar que o set, ele é só uma mistura, de vários outros designs, que a Height já tinha desenvolvido, colocar a orelhinha, que todo o Vastaya tem, mas aí você coloca um risquinho no nariz, que o Yasuo já tem, que a Sejuani já tem, deixa ele sem camisa, que todos os personagens masculinos, que lançaram, nesse último ano, praticamente, foram só personagens sem camisa, e o Aphelios, ele é claramente, um dançarino de K-pop, né, esses artistas de K-pop, que cantam e dançam, e toda a comunidade adora, toda a comunidade, acha bonito, acha que nossa, que legal o design, nossa, isso está ao máximo, pelo menos, o ponto positivo do Aphelios, é que ele revela, que os Lunari, ficaram escondidos, eles não foram extintos, eles estavam escondidos, em uma outra parte, digamos assim, do outro lado do Monte Targon, alguma parte, ainda habitada, ou alguma parte escondida, e eu acho isso legal, eu gosto quando o personagem, traz profundidade para a história, como foi o Silas, para mim o Silas, ele é um dos personagens, mais importantes, em questão de narrativa, por trazer profundidade, a Demacia, Demacia antes era, aquela coisa perfeita, harmoniosa, nossa, nós somos tradição, família e propriedade, nós somos conservadores, que lutam pela justiça, e daí, Silas vai lá e mostrou, olha aqui, são na verdade, uns hipócritas do caralho, porque está cheio de mago, vivendo com medo, escondido de vocês, porque vocês querem matar magos, eu nasci um mago, mas Demacia me transformou, num criminoso, e tem mais, quando eu for solto, eu vou derrubar, o estado dessa porra, fugir da prisão, não foi nada, espera só, eu destruir um reino, isso é legal, isso é legal, e o Aphelios, traz um pouco disso, claro que não, com tanto rigor, quanto o Silas, mas ele traz, bom, eu acho que eu já deixei, bastante claro, bastante didático, o que é concept art, e o que é harmonia, em toda essa mitologia, que você desenvolve, como é o que League of Legends fez, e vários outros jogos, então agora, eu vou abordar, a parte de sexualização, nos jogos, que para mim, só serve para tirar do contexto, as coisas que na maioria das vezes, ela fica meio que desarmônica, tá ligado, fica sem sentido, parece que é uma coisa, de um jogo, quando na verdade, a gente está em outro jogo, daí te causa, uma certa estranheza, por exemplo, quando o jogo fala, que a Caitlyn, é uma policial, de uma cidade retrofuturista, né, ela é a xerife, de Piltover, eu espero então, que ela esteja uniformizada, como uma policial, ou como uma detetive, ou como uma xerife, eu não espero, que ela esteja de mini saia, com lingerie por baixo, e cinta liga, óbvio que não, eu quero que ela esteja, mais próxima, do que é, aqueles caras, que trabalham para Camille, por exemplo, ou então, como fizeram uma releitura, no vídeo de Warriors, a Caitlyn, está maravilhosa, no vídeo de Warriors, podia ser daquele jeito, um novo design, né, então percebe, que essa xerife, na verdade, ela está vestida, de fetiche, ela não está vestida, de policial, realmente, e isso é bizarro, é desarmônico, com todo o resto, da situação, a Akali também, ah, eu sou uma ninja, que se camufla na fumaça, por isso, é que eu não uso, roupa preta, toda coberta, só com os olhos de fora, eu fico com um tanquinho, à mostra, eu sou uma glacinata, e eu sou imune, ao frio do inverno, por isso, é que eu uso, essa mini saia, e esse top, maravilhosos, tá vendo, que coisa ridícula, e para justificar, ainda, olha como a Hyatt é, velho, para justificar, de que a personagem, se veste assim, eles colocam, essa interação da Ash, esta roupa faz todo o sentido, eu uso, e eu gosto, quer dizer, vocês visualizaram, essa mulher, e vocês querem, fazer com que ela, queira ter esse design, vocês estão de sacanagem, com a minha face, eu sou, uma deusa da justiça, melancólica, e arrependida, por isso, é que eu estou, com essa minha lingerie roxa, maravilhosa, que combina, com a amargura, da minha alma, o meu mestre, usa uma roupa, toda coberta, e até máscara, para correr na escuridão, e eu, como sou o melhor discípulo, do Zed, eu sigo os passos dele, e por isso, eu fico sem camisa, mostrando o tanquinho, na rua, esquisito, eu, como sou uma mercenária, do deserto, eu ando com pouca roupa mesmo, até melhor, para refrescar, nesse calor, sendo que, no deserto, se usa mais roupa, mais camadas de roupa, e não pouca roupa, para que a gente, possa se proteger do sol, mais camadas de roupa, para isolamento térmico, e tal, se dá personagem, vai lá e anda quase, semi-nua, como a Xena, ou ainda, a pior de todas, eu sou uma feiticeira poderosa, com quase 1200 anos, que lidera uma sociedade secreta, por isso, é que eu me visto, igual uma chacrete, percebe então, que quando está dentro do contexto, da realidade de Runeterra, fica absurdo, um design desses, fica fora de contexto, dentro da gameplay do jogo, a mecânica do jogo, beleza, não tem história mesmo, então foda-se, eu vou cagar, mas aí a narrativa, fica toda cagada, a narrativa, fica distoante, quando o personagem, tem um design desses, sacrifica a credibilidade, da personagem, dentro da sua realidade, eu nunca esqueço, quando eu jogava, o falecido Heroes of the Storm, que era um lolzinho, da Blizzard, basicamente, porém, era muito mais divertido, era bem divertido mesmo, porque a gente não precisava, upar, não precisava comprar item, a gente só precisava, farmar e upar, só que nesse jogo, tinha uma heroína, chamada Tenente Morales, ela fazia parte do Starcraft, ela era uma piloto espacial, então imagina que ela trabalha, no espaço, ela é uma personagem futurista, então ela tem uma armadura, uma armadura grandona, pesada, robusta, tá ligado, pra mostrar que ela é uma mulher forte, tá vestindo aquela armadura grandona mesmo, só que daí, tu vira ela de costas, e a bunda dela fica de fora, entende? Tipo, a bunda fica desprotegida da armadura, só era tapado pelo tecido da roupa dela mesmo, e fica com aquela bunda ali mesmo de fora, tá ligado, com a roupa, não faz sentido, tá ligado? Aí, é tão distoante, isso, que chegou a me marcar, de tão distoante, foi uma quebra de paradigma, pro lado negativo dessa vez, e daí ficou tão distoante, que me marcou na minha cabeça, e é esse tipo de problema, que a sexualização nos jogos causa, ela fica sem nexo, ela tira, ela desarmoniza um jogo, mas claro, que tem casos em que a sexualização, funciona muito bem, contextualiza muito bem, mas aí, são casos específicos, como é o caso da Evelyn, como é o caso da Ari, e como é o caso da Elise, essas três, são personagens que seduz, né, algum homem, pra levar ele, até uma armadilha pra elas, no caso da Evelyn, precisa se alimentar, do sofrimento do cara, porque daí vai ter, aquele corte súbito, de emoção, né, ele para de ter prazer, pra passar a ter sofrimento, agonia, a Ari, precisa se alimentar, das lembranças das pessoas, e a Elise, precisa seduzir homens, pra levar ele, até as ilhas das sombras, alimentar o Maldíbula, e então, ela se manter jovem, então, tá harmônico com narrativa, tá harmônico com design, e tá harmônico, como uma arte conceitual, em geral, e é aqui, que começa, a treta, que eu tive no Twitter, teve um maluquinho, lá, um meninão, de apartamento, criado, a Leite Compeiro e o Fumaltino, ele me acusou, olha só, ele marcou no Twitter, marcou o League of Legends Brasil, e marcou a Riot Games, reclamando, que eu sexualizava demais, as personagens femininas do LOL, e que era pra me cancelar, tá ligado a cultura do cancelamento, eu respondi pra ele, o que pareceu pra mim, ser o suficiente, mas eu tentei me explicar, pra outras pessoas, que estavam ali, comentando sobre o tweet, a Riot Games, cagou totalmente pra ele, até porque, eu só mostro, aquilo que a Riot já produz, né, eu não tô mostrando, não tô sexualizando ninguém, que a própria Riot já tenha sexualizado, e pelo menos, que bom, que teve gente que entendeu, e me apoiou, como foi o caso da, da Queen Brine, mas eu vi que tinha, algumas outras pessoas, que estavam ali, envolvidas na treta, que comentaram a respeito, sobre o tweet, e pra essas pessoas, eu tentei, me dedicar um pouco mais de tempo, pra explicar pra ela, sobre o meu trabalho, e, pra quem não assistiu, aquele meu vídeo, de uma hora, que eu fiz, sobre transexualidade, e mais algumas outras coisas, eu vou resumir aqui, um pouco do contexto, de tudo o que eu vivenciei, tá, eu tenho depressão, porque eu fui obrigado, a morar longe dos meus pais, na adolescência, e eu vivia pulando, de casa em casa, morando com as minhas avós, foi a partir desse período, que eu decidi, me expor ao mundo, e assim, eu achava que eu ia ter mais, experiência, e eu ficaria adulto, antes do tempo, porque eu me obriguei, foi uma transição, ruim, que eu tive, durante a minha adolescência, porque eu me separei, dos meus pais, onde eu tinha o amparo, dos meus pais, durante o tempo todo, ali com meus 14, para 15 anos, teve essa quebra, de não ter mais amparo, de alguém, que se sacrificaria, por mim, como são os meus pais, entende? Então eu comecei a viver, tipo aquele filme, Sim Senhor, do Jim Carrey, tá ligado? E eu me submetia, a todo tipo de coisa, que eu acreditava, que era coisa de adulto, beber, fumar, transar, trabalhar, até porque a minha família, ela sempre foi muito pobre, e eu sempre tive que cuidar, de mim mesmo, desde cedo, ninguém podia, dar nada para mim, eu servi o exército, porque era a única oportunidade, que eu ia ter na vida, de conhecer o exército, de dentro, aos 18 anos, eu casei cedo também, e eu já tive que me prostituir, para sobreviver, veja você, foi nesse período, é que eu acompanhei, muitas transexuais, e muitas travestis, e eu descobri também, a hipocrisia, do homem hétero, do Brasil, o Brasil, é o país mais hipócrita, do mundo, porque ele é o país, que mais consome pornografia, de travestis, mas ao mesmo tempo, também, é o país, que mais mata travestis, e eu nunca precisei, de estatísticas, para saber disso, porque eu só precisei, acompanhar, essas travestis, essas transexuais, ao longo das suas prostituições, eu estava ali incluso, e eu descobri, que o homem, quando procura sexo, ou com travesti, ou com outros homens mesmo, é para serem passivos, todos querem ser passivos, e só passivos, entende? Nenhum deles, quer ser ativo, para no outro dia, ir trabalhar normal, beijar a esposa, e os filhos, e twittar, ou, sei lá, escrever no facebook, que transexual, que travesti, é aberração, entende? A hipocrisia, do que eu vivi, do que eu consegui viver, e entender? E não só isso, eu vi atentados, contra travestis, assalto, roubo, espancamento, e quando a travesti, ela ia denunciar, na delegacia da mulher, as policiais, faziam pouco caso delas, e delegacia normal, de homens, nem cogita, né? Se para a delegacia da mulher, já era difícil, imagina delegacia para homem, o mesmo policial, que de noite, vai lá procurar programa, com travesti, é o policial, que no outro dia, de dia, não vai querer ajudar a travesti, a fazer o seu próprio trabalho, de policial, que ele deveria ter feito, que ele deveria fazer, um trabalho de proteger, o cidadão, enfim, então eu cresci, com as minhas avós, também, as minhas avós, elas sempre foram muito, trabalhadoras, a ponto de eu me impressionar, com elas, como é que ela conseguia, trabalhar o dia todo, chegar em casa, e fazer um bolo, numa quarta-feira, tá ligado? Que polivalência é essa, meu Deus, que você consegue tanta força assim, e eu casei duas vezes, primeiro com uma mulher, que era 22 anos, mais velha do que eu, e justamente por isso, é que hoje, eu acabei desenvolvendo, uma cabeça bastante madura, eu diria, uma cabeça bem velha, para você ter uma ideia, até a semana retrasada, eu achava que TikTok, era um aplicativo, para você fazer memes, e depois compartilhar, aquele meme, da sua dancinha, com música, tá ligado? Eu não sabia, que era uma rede social, realmente, o TikTok, era uma rede social, eu achava que era, para compartilhar, em outras redes sociais, eu sou boomer demais, e o meu segundo casamento, foi com uma transexual, a Alice, que trabalha, aqui comigo, até hoje no canal, e quando no final, aparece, os créditos ali, roteiro e edição, Alice Borges, é porque foi ela, quem fez o vídeo, eu só acabei revisando, o texto, eu mudo uma coisinha, que outra, só para que fique, mais dinâmico, com o que eu estou falando, tenha mais a minha cara, e quando não aparece, esses créditos, é porque fui eu, que fiz esse vídeo, porque eu estou falando, tudo isso agora, que de repente, do nada, eu estava falando de design, e de sexualização, e agora, estou contando a minha vida, eu estou explicando, que eu vivi, e eu conheço, as hierarquias sociais, digamos assim, teve até uma situação, que eu nunca vou esquecer, que quando eu era casado, teve uma situação, que eu tive que me impor, para defender a minha mulher, que um babaca, ele estava jogando água, de propósito, no jardim do térreo, e a gente morava no térreo, aí ela foi lá, na janela do cara, olhando para cima, reclamando, falando para ele parar, de jogar água, e o cara não parou, ele só parou, quando eu, um homem, apareceu, para resolver a situação, daí o cara fechou a janela, e foi se esconder, então, na minha opinião, como homem hétero, cis, bem resolvido, consigo mesmo, como eu sou, porque para vender o seu corpo, para outros homens, ou assumir um casamento, com uma transexual, numa sociedade dessas, ou mesmo, para contar situações, da minha vida, que foram bastante, ultrajantes, digamos assim, eu preciso ter culhão, para eu me expor desse jeito, e aceitar as consequências disso, então, na minha opinião, como homem, o ponto fraco do homem, é a impotência, sobre as pessoas, que você não consegue proteger, quando é uma avó, uma mãe, uma irmã, uma tia, uma filha, uma amiga, uma neta, seja o que for, quando você não consegue, amparar essa pessoa, ajudar, resolver o problema dela, você se sente muito impotente, você se sente um inútil, e você se sente mal, por causa disso, claro, que isso se aplica, a qualquer mulher também, uma mãe, que quer proteger, a sua filha, mas então, por que eu estou querendo falar, tudo isso, que de repente, do nada, eu quebrei, a ideia, sobre design, e sobre sexualização, e agora, estou contando aqui, a minha vida, é que dada, a experiência da minha vida, do que eu tenho, quando alguém me acusa, de sexualizar uma personagem, é claro, que eu não vou ficar quieto, entende, é porque, jamais, que eu iria, sexualizar, uma personagem, que não deve ser sexualizada, ou que não precisa ser sexualizada, enfim, qualquer contexto, que você que tenha aí, e como eu sou um cara, bastante intimista, eu não mostro muito, da minha vida, eu sou bastante introspectivo, eu não arrumo treta, com ninguém, então quando vem, um pirralho de apartamento, desses, que enche o rabo de skin, todo dia, e vem arrumar treta, comigo na internet, ou com alguém próximo de mim, que é a Alice, no caso, é claro, que eu vou tretar, e eu não vou, trocar ideia de boa, com a pessoa, você, eu vou me impor, para poder colocar, o devido respeito, e daí, se você for ver, os prints, que o cara colocou, que o cara usou, como argumento, para que eu seja cancelado, na internet, eram prints, de personagens, que já são sexualizadas, no caso, a Nidalee, que é uma personagem, que ela é tipo o Tarzan, tá ligado, a Lousa Tanga, na selva, até porque, o tempo todo, acredito eu, ela deva rasgar a roupa, na hora que ela vira um puma, ou, não sei, de repente absorve para dentro, igual nos RPGs de mesa, que eu jogo, não sei como é que funciona, mas é uma personagem, que ela está, numa floresta tropical, e que ela, na maior parte do tempo, ela está, de puma, e não, de mulher, né, que ela se transforma no puma, outro print, é da Ari, outro print, é da Elise, sabe, outro print, é de uma personagem, que tem um decote, como se decote, fosse sexualizar, quantas mulheres, você vê, em um dia, que você anda na rua, quantas mulheres, usam decotes, 50% talvez, chutando baixo, 50%, então decote, não é sexualização, não é motivo de sexualização nenhum, muito menos, para a interpretação, de terceiros, a menos que você tenha, uma interpretação, muito maldosa, como foi o caso, desse cara, porque esse cara, foi muito maldoso, ele poderia ter vindo, conversar comigo, pessoalmente, mandar um DM, mandar um tweet, só para mim, né, alguma coisa assim, e-mails, para poder vir, se comunicar comigo, existem, tá, e ao invés do cara, vir fazer isso, não, ele preferiu, fazer um negócio público, marcando a Riot Games, e a League of Legends, ainda, então, tu percebe a maldade, da intenção do cara, ele não fez isso, por justiça, não, de jeito nenhum, ele fez isso, pela sacanagem da coisa mesmo, tanto é, que eu tenho prints, mas eu não vou colocar aqui, de prints, em que está ele, no Twitter, assediando homens, falando, nossa, eu queria, eu queria ver sem cueca, nossa, com esse malão aqui, sabe, falando, fazendo piada, a certas fotos, de outras pessoas, então, é bastante escroto, tu percebe, que tem a hipocrisia, em cima ali, e eu detesto a hipocrisia, mano, eu sou absurdamente honesto, com todo mundo, eu detesto hipocrisia, por isso, é que por mais, que tenha a sexualização, de algumas personagens, no LoL, também tem sexualização, de homens, então, eu acho equilibrado, né, Pantheon, se bem que o Pantheon, ele é totalmente condizente, com o design dele, né, porque o Pantheon, foi inspirado no 300, e os próprios, oplitas, né, os próprios guerreiros, antigos, né, da Grécia antiga, eles usavam, eles não usavam armaduras, eles ficavam com, com o corpo, a mostra mesmo, que é para ter agilidade, né, eles só usavam, espadas, caneleira, que a caneleira sim, era uma armadura na canela, e escudo, e capacete, né, mas o corpo, ficava toda a mostra, justamente para eles terem agilidade, então, o Pantheon faz todo sentido, já o Silas, e o Caim, não faz sentido nenhum, o Caim eu já expliquei, porque ele é um ninja, e o Silas, ter a barba tão bem feitinha, não faz sentido, né, aquela barba, devia ser mais escrotassa, né, para quem ficou 15 anos, sem poder fazer a barba, tá bem feita demais, aquilo ali, pelo menos, deu para ver que ele pulou, o dia da perna, porque tem as pernas bem fininhas, as pernas de saracura do Silas, eu acho engraçado, mas enfim, acabou que a treta, usou, a gente usou argumentos lógicos, né, para começar, que não fui eu, que escolhi as imagens, daquele vídeo da Ari, foi a Alice, a Alice que escolheu, as imagens que iam aparecer no vídeo, e ela ainda teve, a delicadeza, a sutileza, de dar um foco, só do pescoço para cima, escondendo o busto, daquele desenho, porque aquele desenho, seria sexualizado, teria um puta dos peitão, se você fosse ver, e a Alice vai lá e dá um zoom, né, eu várias vezes, e eu já fiz piada, sobre sexualizar as personagens, já mostrei tipo, foquei nos seios da, da Sona, que ela tem uns peitos muito grandes, eu já foquei, sei lá, de repente, na bunda da Kaisa, eu foquei, nossa, a Kaisa, eu esqueci de falar, a Kaisa é o pior design, que tem velho, na verdade, eu tenho uma situação, de amor e ódio com a Kaisa, nossa, eu me perdi de raciocínio, gente, vou contar duas coisas, ao mesmo tempo aqui, primeiro sobre a Kaisa, tá, olha só, como é que é o conceito, da personagem, ela é uma antítese do vazio, ela é um produto, criado pelo vazio, porém, é uma arma, contra o próprio vazio, um simbionte, uma criatura do vazio, simbionte, grudou no corpo dela, ela tá presa, naquela armadura, que é a Kaisa, hoje, o corpo da Kaisa hoje, pela pele, ela tá presa, porém, ela pode usar aquilo, como arma, daí ela fala, inclusive, nossa, se eu não alimentar essa armadura, eu vou acabar sendo consumida por ela, como é que ela sobreviveu, então, oito anos no vazio, com aquela criatura, sem ter comida lá, aí beleza, beleza que sobreviveu, achou comida, por isso que a comida preferida, da Kaisa, é pêssego, daí quando ela volta, ela consegue ir para a superfície de Runeterra, e aparece para os Shurimanes, os Shurimanes, acreditam que ela é uma criatura do vazio, que ela é um monstro do vazio, olha, nossa, que monstrão, hein, porra, é realmente um monstro, que quebra de paradigma, para o lado ruim, que é a Kaisa, parece ser uma puta ideia, que baia essa personagem, ela tem uma criatura, que está se alimentando dela, porém, ela está correndo contra o tempo, porque ela quer se vingar do vazio, ela quer destruir o vazio, matar o vazio, então ela vai usar esse simbionte, que está se alimentando dela, para destruir o vazio, a ideia é ótima, o conceito é maravilhoso, mas a personagem é assim, jovem, bonita, gostosa, tá ligado, com corpão, sendo que, no concept art, olha isso, na arte conceitual, do que poderia ser a Kaisa, ela é uma personagem velha, enrugada, como se a criatura do vazio, que está se alimentando dela agora, está sugando as energias dela, está sugando sangue, então ela não pode parar de se alimentar, e ela está correndo quanto tempo, entende? Ela precisa destruir o vazio, o quanto antes, que esse é o objetivo da vida dela, porque ela já está morrendo, aos poucos, tem pouco tempo de vida, e ela quer usar esse tempo de vida, para matar o máximo de criaturas do vazio, que ela puder, e por isso, é que ela está tão enrugada, está tão velha, ela vai morrer, em pouco tempo, porém, é aquela coisa, eu estou ligado, a comunidade é assim, a comunidade gosta de personagens bonitinhos, e a Riot sabe disso, a comunidade caga para a Kalista, mas, acha maravilhosa a Ari, que eu falei que não tem, que é uma cópia, que não tem inspiração nenhuma no design, e voltando a treta, que eu passei lá no Twitter, mano, se você tem Twitter, me segue lá, o link está aí na descrição do vídeo, então, sempre que eu tweetava para esse cara, com argumentos lógicos, a resposta era ridícula, era uma resposta, que não respondia o argumento, e que ficou cada vez mais óbvio, agora vou colocar os prints aí na tela, de que o cara, ele só queria a atenção, o cara não queria justiça, não queria nada, de muito nobre não, o cara só queria a atenção, tanto que ele falou, nossa, estou ficando famoso, por causa desse Twitter, por causa desse cancelamento, que eu tentei, sabe, então, deixa para lá, então assim, eu só vou aceitar uma crítica do meu trabalho, no dia em que, não for a Alice, que fez aquele vídeo, porque se a Alice editou, e fez daquele jeito, é porque ela queria, que fosse daquele jeito, uma mulher, queria sexualizar, uma personagem, que deve ser sexualizada, como é o caso da Ari, como eu já expliquei, toda a história, e mitologia dela, e no dia, em que for uma mulher, reclamando disso, e não, um homem, branco, rico, que tem grana, porque o cara, tem um monte de skins, e está sempre tirando print, e querendo se expor, a quantidade de skin, que ele tem lá no Twitter dele, e por fim, a Alice, respondeu ele, com bastante autoridade, na verdade, que você viu, que ela estava, que ela estava realmente, ofendida, pela acusação, de sexualização, justamente, quando ela teve a delicadeza, de esconder, a sexualização da personagem, foi muita sacanagem, ela foi lá e se defendeu, mas, meus amigos, eu acho que era isso, que eu queria falar nesse vídeo, esse vídeo foi sem o roteiro, então, enfim, se eu acabei, sendo prolixo demais, ou divaguei demais, eu peço desculpas, mas deixa o like, e se você assistiu até aqui, em todo o vídeo, comenta aí nos comentários, Veigar Sabugueiro, tá com a splash art, do Veigar Sabugueiro, aqui como plano de fundo, eu quero agradecer demais, os padrinhos, daqui do canal, que teve bastante, desde a minha última live, sejam muito bem-vindos, meus amigos, e muito obrigado, por ter assistido esse vídeo, um abraço, e até a próxima.